Olá meus amigos, beijo a todos vocês, obrigada a todos vocês que estão inscritas no canal, aqueles que não estão inscritas, se inscreva no canal, olha meus amigos, vamos voltar hoje com asas de galinha, que vamos preparar aí, já temperei as minhas asas de galinha como do hábito, meus ingredientes, para aqueles que costumam assistir o meu vídeo, conheço outros ingredientes que eu costumo utilizar, são estes ingredientes que vou apresentar, ainda vamos falar mais em lingala, para aqueles que costumam também falar em lingala, para facilitar esses amigos, amigas, para dizer que ela vai estar invadindo o vídeo, lema chapela mini bilox ou este sony mate cheque a mouké minimum financeira money in air to desert por mu é côta pela jacka moaty valia se conna col tooling sababino bagredi na mai on a tia qui no matter que a soso na na la na ma pique a soso na live web exe a banca tia cae e amor buoy noia on achata e dependa cassero misshina na musulham da jaui and your in tamu s establish os ingredientes costumam meter o conheço já para que eles costumam assistir o meu ouvido temos um jimbo em pó esse também para carne e eu costumo temperar e temperar isso com o mesmo que não costumo fazer carne de vaca tudo que é carne é o tempero com isto depende da medida da sua carne que você vai preparar tá então neste momento vamos começar a meter o outro ingredientes para meter no furo ou no forno desculpa e vai lá aqui vocês conhecem já como que eu vou fazer asas de galinha ou acho que não uma vez dessa fecho isso com o cuscuz mas hoje vou fazer com a batata arena tá essas vamos fazer nos pedidos como se meter para colorando muito bem a nossa asas de galinha foi dizer que tudo mora na sala com o cuscuz na nossa bepice ou eu nasceu uma roupa para a magázia tiki na nossa latina se parema que balei bafari não não soupa canoço Esse é o restante que tem o restante na vez que eu tenho feito o piscuço. O que é que ele é um apetite? Antes de meter, vou meter a páprica. Não vou meter muito. Quase uma colher e meia de sopa. Na piscina, na piscina, na piscina, na piscina, na piscina, na piscina e na piscina. E depois vou meter os meus ingredientes. O restante ficou aqui. Vou acrescentar mais isso aqui, que eu vou mostrar a caixa. 80 gramas. 80 gramas, naquela vez eu terei 2 colheres. Então, do resto eu vou meter aqui, tá? Aqui aqui... Aqui vou... ... ... bem agora vou meter no meu saco tá? Acha se eu não aborriu de já, ou bácar já, bá vídeo não aborriu de já, ou bá sabonete báyer de já. Voilà, eu vou deixar o pé na casa. Voilà, então neste momento já meti a minha chute de galinha no meu saco. Vamos ver no saco, não dá. Então, é muito bonito, hein? E já que a gente não abaixa assim. Isso aqui vem já no saco, não é necessário procurar. Batei com a mão, já assando. Não meti nada óleo, porque as galinha tem já óleo. Não tem nada óleo, mas eu não vou deixar a mão, mas eu não vou deixar o pé. Depois peça a sua, é? Não tem nada óleo, mas eu não vou deixar o pé. Vou meter agora no forno. Nós temos o forno. O forno não é de usar o pé, lá. Bé, são. Antes de dar a Bé, são forno, lá. Meu forno está ligado, o meu forno já está ligado. Meti no 200 graus. E depois vou baixar aí pro... Meti máximo, não é 200. Meti no máximo. Depois vou metendo 200 graus, tá? Do forno não é de usar a máxima. Se eu não vou deixar uma dessa. Voila. Aqui estão minhas batatas. Acabei de cortar, mas deixei uma batata. Pra mostrar como que eu cortei esta batata. Pra ficar tão fina, assim. Aqui está bamba lá na 때. Está pegando nossa. Está conm�� много fuga-fugida. Warta faci logo. Ao colocar a cabine, Barreta, K vein na somba existe. o conhecimento e o nosso sonho é umتino mas como o nome da milho como nosbeu na moko na da cumanda visa kauta macaya buba foota mila bom 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 então eu vou apresentar tá aqui está minha batata eu vou cortar nesta medida não catar uma menina o catar uma não foi me dizer na mesa e o limba não isa lida tá como não vai lá aqui está algumas coisas não costumo mais comprar e eu faço aqui em casa costumo muito evitar comprar as coisas porque é outras coisas que fomos comprar para a saúde a vez em quando não é bom e por isso a vez em quando que eu costumo mesmo fazer em casa se eu tenho tempo vou fazer aqui em casa já meti o meu vídeo no meu site de youtube que o ou se metiu o título de frites batata feita em casa tá A batata não é feita em casa Então Vou lavar isso Vou lá As minhas batatas já lavei Coi a água E depois meti mais a água E esta água não vou detar Vai ficar aqui No momento que vou fritar as minhas batatas Vou tirando uma quantidade suficiente Vou meter no coador Para fazer coar a água Vai ficar agora Feita na água E depois vou meter no coador Como a água Now vem você soir Vou ter um prás pra sair Lá soa é uma coisa Para fazer워 Você pode comer A água Também�� Skare Então, para aqueles que não entenderam, se você tirar a quantidade e vai meter no coador, se você ver no coador está de morar, pega uma napa da cozinha, uma toalha da cozinha, mete nesta toalha, limpa muito bem, quando você quer, mete numa tigela ou numa baera. Se você quer meter a maizena, mete, se não quer meter, deixa. A maizena, às vezes, enquanto, invita para não fazer entrar o óleo na batata, tá? Mas eu não vou meter a maizena hoje, nos minutos que eu vou deixar no coador vai caindo muito bem e na batata que eu vou fritar, a maizena de batata, não vai fazer entrar o óleo. Então, mais louco. A tuta leia, falaste, vamos ver aí, essa peneira, esse coador que eu tenho aqui, eu posso meter a água, a água vai sair para baixo, tá? Vamos ver. Ainda vou deixar alguns minutos para coar a água e depois vamos meter no óleo, tá? Olha, lá está a minha espigalhinha, já tirei do fogo, ou do fogão, perdão, desculpa. Já tirei no forno e aqui furei o meu saco. Furei meu saco, estou atirando do saco, tá? Pode colocar o nosso mucinho, é só vou deixar seco no forno. Vamos ter feito aí na batata que ele vai puxar café, não vai vir aqui, não vai dar para o meu saco, não vai de boa, não vai ser bom, vai ser bom, vai ser bem da carne. Olha. Olha... Olha. está vamos voltar isso o forno elas usam os nossos na fô a nossa sua mão que é nascendo ainda perto do silício muito pois ela apia sou olhando pela cuscuz Lá vamos voltar isso no forno, tá? Então, aqui o nosso olho já aqueceu Essa já é a nossa batata que eu deixei, tá? Não tem mais água, tá? Uma bola na bicha, não sei o que não passou Não, não sei o que mais precisa ter Eu vou passar a mão, se eu vou te ouvir depois de chover, eu vou passar a mão Então, eu vou te ouvir Então, aqui está o nosso frango, fora de galinha O meu forno está sem diminuir todo o fogo Não vai ficar muito, não ficou muito Ou já está pronta, mas não quero tirar agora Alguns minutos eu vou tirar, então vamos nos encontrar no fim do vídeo Então, aqui as nossas batatas já estão E vamos tirar no fogão E vou apresentar no fim do vídeo o prato de hoje Olha, aí está o nosso frango Agora, eu vou tirar para meter em uma outra travessa E batata Olha, aí está Eu queria mudar a travessa, mas o frango eu monto na outra travessa Não vai entrar Deveria meter batata e o frango ao lado Então, não vai entrar, é por isso que eu não separei Então, aqui está o nosso frango aqui na mocha ja mona rocha animou sou sou e amonto monique eza ebile matica na bisou mona sensão exato na rotina boca bobo de tolo babu e moana nasu a cozua moco 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 azoli é talabana puto zambi para binibosa sabonete boss abonné bobo sanaté po ativez anacroche notifikacion mama bo bo comante bo comante bo like ep bo partage vídeo oi o bo sabonete na china disse mamãe bocumona do que bê lê bagatou ba mapa o que bê 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 fêmezão uma futa milagre nisso bom não meus amores falamos vamos trocar a travessa não não troquei como vocês falaram daquela hora neste mundo estamos a falar a minha filha tá vim tirar tá comer e olha fila da f as filas da europa estão complicada então beijo a todos vocês que se inscrevam no canal e comenta ouvido não esqueça a partilhar com vossos amigos vamos encontrar no próximo o próximo vídeo tá beijo a todos vocês tchau E aí 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 E aí